Música E fale molecatinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel, bem-vindos a mais um vídeo galera No vídeo de hoje eu trago vocês o vídeo pra nós falarmos aqui sobre o PES 2022 aqui no canal Porque queremos falar sobre um assunto com o Olhem, porque saiu nesses últimos dias Porque tem youtubers soltando vídeos em seus canais no YouTube Falando que essa beta aberta online que a economia disponibilizou nesses últimos dias Alguns falam que é o PES 2022, outros falam que não é E eu vou dar a minha opinião sobre esse assunto né rapaziada Muitas pessoas me mandaram esses vídeos falando sobre isso Falando qual seria a minha opinião, sobre o que eu acho sobre essas coisas que vem acontecendo Eu vou falar nesse vídeo né rapaziada Então desde o começo se vocês puderem deixar aquele seu gostei aqui abaixo Também se inscrever aqui no canal, vai ajudar bastante Sem falar que você vai ficar por dentro de tudo que sair nos próximos dias Relacionadas a PES e Fifi Sim rapaziada, nos próximos dias vão sair muitas coisas Então é importante vocês se inscreverem porque tudo que pintar na hora Eu vou disponibilizar aqui pra vocês, fechou? Vamos se perder tempo rapaziada, vamos pro vídeo Bom galera, nesse vídeo eu vou falar basicamente porque Vocês sabem muito bem o que aconteceu Nessa última semana a economia disponibilizou uma beta A beta chamada New Football Game Que não tem, não leva o nome do PES Inclusive quem traz informação de PES para os seus canais do Youtube como eu Vocês que acompanham também já estavam cientes Que não seriam mais chamados de PES esse novo jogo Então é óbvio que mesmo se tratando de uma versão final O nome não será mais Pro Evolution Soccer Não será mais PES 2022 Então talvez por esse jogo ter vindo com um nome um pouco diferente do PES Algumas pessoas podem ter achado que de fato não é o PES né rapaziada E também pra colaborar com isso Alguns Youtubers nesses últimos dias É claro que todo mundo tem opinião muito, vamos dizer que válida Vamos supor, alguns canais grandes, até bem maiores que o meu aqui né Trouxeram vídeos falando sobre esse PES, sobre essa beta aberta que a economia disponibilizou É claro, o Mu falou que é né rapaziada Como vocês estão vendo o tweet dele aí na tela Ele é um canal imenso né cara, o maior canal de FIFA do Brasil Ele falou que é o PES de fato, esse jogo é o PES O Beatfoot também liberou um vídeo, se não me engano foi ontem ou antes de ontem Falando que esse não é o PES, não tem nada a ver com o PES 2022 E é claro que todas as opiniões são bem válidas né rapaziada E vocês estão vendo sim que há uma contradição Tem gente que fala que é, tem gente que fala que não é E é claro que muitas pessoas levam muito em consideração o tamanho do canal das pessoas né cara Porque como esses dois são canais imensos do YouTube Pelo menos relacionados ao conteúdo que nós gravamos Muitas pessoas estão, vamos dizer que levando com uma verdade absoluta Pelo tamanho dos canais Então é algo bem estranho né cara Porque tem um canal muito grande que fala que não é Tem outro canal que fala que é o PES 2022 E isso realmente é por isso cara Não tem como falar com uma verdade absoluta Com a certeza só que é ou não é o PES 2022 Até porque como vocês sabem A própria Konami é cheia de mistérios né cara Elas são cheias de segredos Muitas pessoas falam, não mas é uma coisa burra Liberar a gameplay, liberar uma beta aberta assim Já revelando a gameplay do jogo sem nem sequer ter revelado um trailer E eu realmente eu concordo com isso Não faz sentido algum A Konami não causar um hype por trás dessa beta aberta Não, vamos dizer que fazer um anúncio prévio Que vai soltar, vai ter a disponibilização Dessa versão né rapaziada E nem sequer ter revelado o trailer ainda do jogo Já ter liberado assim a gameplay dessa forma Sim, isso faz muito sentido Mas quem, mano, eu pelo menos E vocês que jogam o PES há um bom tempo Sabe que a Konami é assim né cara Sabe que a Konami é desse jeito A Konami é toda bagunçada O marketing da Konami Mano, peca mais do que as novidades que eles incluem no jogo né cara A atualização pós atualização que eles vão disponibilizando A gente vê isso como exemplo Eles, mano, liberam a atualização sem ninguém saber Se não fosse por nós aqui no YouTube Vocês nem iam saber que vão sair essa atualização E eles só começam a fazer o marketing Liberando os novos uniformes, os novos conteúdos Duas semanas depois da disponibilização Tá ligado? Então a Konami é dessa forma que funciona Então isso não me surpreendeu Eu falei, cara, realmente é estranho né mano A Konami disponibilizar uma versão do PES Dessa forma Sem um anúncio prévio Sem ninguém nem saber Só por base de rumores E do nada ela solta na internet Pra todo mundo baixar E sem nem sequer ter disponibilizado um trailer de gameplay Já liberar a gameplay do jogo dessa forma É claro que por se tratar da Konami Não me surpreendeu né rapaziada E é claro que muitas pessoas estão falando que não é o PES Porque a própria Konami falou no site deles oficial Que a única intenção dessa versão É testar, é fazer um teste de conexão E sim, realmente como eu falei no vídeo de gameplay Que eu citei pra vocês É muito parecido, é muito semelhante com a versão mobile Sim rapaziada É muito parecido mesmo É claro que é um pouco diferente da versão mobile Porque não tem como ser o jogo mobile de fato Rodando nos consoles É um pouco diferente E eu tinha dado aquela explicação pra vocês Que muitas pessoas até concordaram Que eu acho sim que é Por ser semelhante É devido ao fato De eles utilizarem os mesmos instrumentos de trabalho O mesmo motor gráfico E a mesma equipe por trás Trabalhando no mobile Também para os consoles Então por isso sim que é bem parecido E é claro que as versões para os mobiles Estão bem mais avançadas Porque eles já estão trabalhando com essa versão Com esse motor gráfico Nessa versão há muitos anos né rapaziada Então sim, é meio óbvio que isso poderia acontecer Que as versões para os consoles Viriam bem parecidas com as versões de mobile né rapaziada Isso eu até já esperava né Inclusive eu já falei isso Quando a Unreal Engine foi anunciada nos mobiles Eu falei É, eles vão trabalhar só com o mobile Só com o mobile Então há muitas possibilidades Há muitas chances Dos consoles também vierem parecidos Com as versões mobiles Agora eu não acho que a Konami fez um jogo Vamos supor esse jogo aí Que nós estamos jogando Só pra testar a conexão tá ligado Vamos supor que eles fazem um jogo à parte Só pra testar a conexão E o que nós vamos receber no PES 2022 É totalmente, completamente diferente Do que nós estamos jogando Eu não acho que isso tenha a ver né rapaziada Até porque muitas coisas novas chegaram Vamos supor aquelas animações dos jogadores Aquecendo antes do jogo No pré-jogo Aquelas novas seleções de escalações Aquelas novas seleções de uniformes Os novos comandos também que chegaram Vamos supor você dando um bot no quadrado Algumas novas animações que foram inseridas Mano, você acha que realmente Tudo isso que chegou nova nessa beta Só foi colocado pra Konami Só pra chegar na beta E não chegar na versão final Você acha que eles colocaram Todas essas novidades Só pra essa versão gratuita E pra versão final Eles estão planejando algo Completamente diferente? Eu acho que não né rapaziada Acho que isso não vai acontecer Por isso mesmo que eu falo Muitas pessoas estão falando Que esse é o PES 2022 Estão pessoas falando Que não é o PES 2022 A minha opinião é o seguinte cara Esse é o PES 2022 Mas apenas 10, 15% Do PES 2022 Será né rapaziada É claro que eles irão aproveitar Muitas coisas novas Que foram inseridas Não é completamente descartável Tudo que tá nessa beta Tá rapaziada Muitas coisas novas São interessantes Muitas coisas são Muito criticadas Pela comunidade Mas muitas coisas Dessas que são interessantes Serão levadas Para a versão final Tá ligado Isso é o que eu penso Relacionada a essa beta Que foi disponibilizada Eu acho então Que em falar Que não é o PES Que não tem nada a ver com o PES E que a única intenção da Konami É testar a conexão de servidores Eu acho sim Que a pessoa se precipita Ao fazer isso né rapaziada É claro que eu não tô Mandando mensagem Para o YouTube Nem nada Mas essa é a minha opinião Tá ligado Tanto que a Konami liberou Em seu site oficial Perguntando É vamos dizer que fazendo Entre aspas Um questionário Para os fãs Que jogaram o jogo Perguntando O que que eles acharam Da gameplay O que que eles acharam Dos novos comandos Dos gráficos Perguntando pra comunidade O que que eles acharam Dessa beta Não só no sentido De servidores De conexão E tudo mais Que é o que muitas pessoas Acham né rapaziada Não eles perguntaram Também no quesito De gameplay Então eles sim Querem absorver Vamos dizer que a opinião Da comunidade Do que realmente Vale a pena ser levado Para a versão final É claro Que como eu falo pra vocês Há muito tempo Desde que esse jogo Foi lançado Eu já tinha noção disso Que isso é 10% Da versão final Então é claro Dá pra se dizer Que é um PS 2022 Só que bem no início mesmo Tá ligado Mas agora falar Que é um jogo a parte Que não se trata Nada a ver Que não tem nada Nada de nada Do PS 2022 Eu acho um pouco De exagero Né rapaziada Na minha opinião Isso sim É o PS 2022 Mas cerca de 10% Do que será De fato Levado pra versão final Tanto que se nós Analisarmos Alguns vídeos Que são comparativos Aquele trailer Que foi disponibilizado Como esse Que foi disponibilizado Pelo Renan Galvani A gente percebe Clara semelhança Tá ligado Clara semelhança Que não tem no mobile Por exemplo E é claro Que vocês podem falar Bom Manuel Mas no vídeo Da esquerda Que é o que pode ser Levado pra versão final É o short Do Messi balança O short De ter um movimento vivo O uniforme Também tá muito mais realista Exatamente por isso Né rapaziada Porque ao lado esquerdo Está sim A versão final Do que a Konami sim Já disponibilizou De trailer E ao lado direito Tá uma versão beta Tá ligado Porque muitas coisas Ainda sim Serão aprimoradas Por isso sim Que eu falo É um exagero Falar que isso Não tem nada De PS 2022 E também Igualmente Como é um exagero Também falar Que esse Está o PS 2022 Fiquem tranquilos Cara Muitas coisas Que foram inseridas De interessante Nessa beta Que vocês acharam Interessante Serão sim Levadas ao PS 2022 Até porque Não faria sentido A Konami colocar Todas essas coisas novas Só pra inserir Nessa beta E a versão final Ser algo Completamente aquém Tá ligado Completamente diferente Do que tudo Que nós estamos vendo Agora É porque realmente É de se estranhar A Konami sim Causar um hype Nessa Nesse sentido Né cara Tanto positivo Quanto negativo E algumas pessoas Pra na versão final Virar algo Completamente diferente Disso né cara Não faria sentido Algum realmente Isso acontecer Eles já apresentaram Esse jogo Como um novo Futebol game Novo jogo de futebol Tá ligado Então já dessa forma Seria bem estranho Realmente isso não se tratar De algo semelhante De algo relacionado E a única intenção For testar os servidores Eu acho sim Que foi uma grande Bola fora da Konami Deixar a sua comunidade Confusa dessa forma Né cara Por isso sim Que eu acho Que esse jogo sim Tem muito Do que será O PS 2022 Eu não sei qual é A sua opinião Sobre esse assunto Eu tô muito curioso Pra saber O que você acha Sobre essa conversa Sobre esse assunto Que agitou bastante A comunidade Nesses últimos dias Né mano É claro que Lembrando Todas as opiniões São válidas Eu curti muito O vídeo que foi soltado Pelo Beatfoot Eu acho sim Que os argumentos Deles também São bem válidos Tanto do Mu Eu realmente fiz esse vídeo Pra soltar A minha opinião Tranquilo Então eu recomendo Que vocês também Assistam o vídeo Das outras pessoas Pra vocês terem Uma opinião Um pouco melhor Formular uma coisa Um pouco melhor Sobre o que você pensa Sobre tudo isso Que tá acontecendo Fechou? Bom rapaziada Eu fico por aqui Lembrando Clica no gostei Se você curtiu o vídeo Também se inscreve Aqui no canal Pra não perder mais nada Eu fico por aqui Até a próxima E falou Transcrição e Legendas por Querida Criança